Tô usando Echo, Conqueror, Brutal, aí a segunda é situacional e a terceira é Caçador Jane. Ele se diverte. Tô com fome, mano. Alguém mandou uma barca de futebol cheia de 100 peças pra mim. Out do Echo escapa da... Out da Camille? Não, meu princípio. Porém, onde que tá a marca do rastro dele dar o dano? Por exemplo, se a marca tá fora da ult da Camille, ele dá o dano fora da ult da Camille e depois ele volta instantaneamente. É um bug muito louco. Eita, minha volta não pegou. O PC não faz isso, não? Não sei, mano. Deve fazer. Não lembro mais não, mano. Tudo que ele faz no PC, ele faz aqui, o Jorah. Então deve ser. Meus passados me perseguem. Meus passados me perseguem. Nada vai melhorar. Pega muito bom, né? Fica bonzinho Boca milha aí, que eu acho Ainda bem que foi o palestouro Isso aí foi normal game, já vou trazer Ranked E até a partida contra o Letra Por seu filho da mãe Ah, velho Que chato ele ter pegado meu blue Esse cara não voltou base até agora Caralho, o Tiger faz de graça, mano Por que você faz isso, velho? Isso me fode muito, mano Caralho, eu fico muito irritado com esse cara Popo reto mesmo, mano Ele faz isso toda hora, velho Cara, eu vou jogar mais corrida Depois dessa aqui não, mano Vou dar uma respirada, isso me irrita muito Tá fazendo isso direto já Vou te roubando o print no meu privado, mano É, repressou? É, repressou? Esmaiou? Voltou, esmaiou? Aliado eliminado Cada segundo importa Estão atacando a torre superior Até quando vocês vão jogar mais o problema É, repressou, eu vou jogar mais o problema Em seguida, eu vou jogar mais o problema Não dá pra fazer isso aí. O tempo não cura todas as feridas. Você nem viu essa chegando. O tempo não cura todas as feridas. O tempo não cura todas as feridas. Você nem viu essa chegando. Nada vai melhorar. E aí meus queridos. Eu vim aqui fazer um leve pedido para você. Caso esteja curtindo esse vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho para receber notificações. Para ser notificado dos próximos vídeos. E não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza? Bora voltar para o vídeo. Pô, essa build vai ser muito boa nesse jogo, mano. O que você ganhou que eu não vi? Olha o que o Louis ganhou aí. Olha o que o Louis ganhou aí, cara. Ai, 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 ai. Esse Louisão. Passe Wild, filho. Fala dele. Dá-lhe, Louisão. Parabéns, meu príncipe. Mas se não quiser não tem problema, tá, Louis? Posso ficar, mano. O amanhã é a última das minhas preocupações. Olha isso, mano. Ele faz de propósito, tá ligado? Ele fica roubando minhas paradas, mano. Caraca, que arrombado, mano. Para que isso, velho? Caraca, mano. Eu estou muito irritado, velho. Papo reto mesmo. Ótimo. Vi, olha o que? right? Bueno. Uco, tem aqui. Douco... O que é isso? O que é isso? nada vai melhorar não 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 E aí Nerf legal né, quando tá com o Ignite Não perdi vida de tanto escudo mano, perdemos 3, perdemos 3, ah velho Salve mano Ok A trindade aqui, trindade já, qual o nome daquele item lá vermelho que parece um capulho, abaddon Top 1 echo, apenas o foco O amanhã é a última das minhas preocupações Olha a lentidão vei, que não fechei bota 2 Cuidado ele aqui Ih, não vai dar GG Ih, deu sim Brock já tá top echo já mano, acho que eu tô 20 e pouco Se pôr com esse jogo aqui eu devo tá top 10 Tô Me vendi mesmo, muito boa essa build Melhorzinho que tá tendo Ó, já tô melhorando, já tô conseguindo dar mais dano 1056 Top 5 Já, já a gente pega top 1, super suave Tô esperar atualizar aí Não tal dos melhores porque eu não tô conseguindo pegar muito MVP com ele mano Mas tipo assim A partir do pressuposto que eu tô Que eu tô aprendendo a jogar com o campeão No Raelo É uma boa, é uma boa conquista, saca? Tchau 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 Tchau